Com o passar dos anos e com o desenvolvimento do meu trabalho, essa dimensão comunicacional foi ganhando cada vez mais importância e eu tive que aprender a reconciliar-me com esse universo, porque de facto percebi que essa atitude não está só na maneira como eu vejo o mundo, como eu vejo as pessoas, como eu vejo as coisas que me inspiram, mas também está na maneira como eu produzo matérias, como eu lido com as ideias que tenho e aquilo que posso fazer com elas e eu acho que acima de tudo a base estruturante do meu trabalho tem muito a ver com a comunicação, portanto com a tentativa que nem sempre é eficaz, porque estamos a lidar com o contexto artístico onde as questões, vá lá, da metáfora, do onírico, da ambigüidade, daquilo que não é exatamente aquilo que parece ser, ou seja, tudo que é antagónico em relação ao universo do jornalismo, onde é pedido que sejamos concisos e precisos e diretos e esta tensão, eu acho esta tensão muito interessante e o esforço que eu faço em ter uma ideia, comunicar muito bem essa ideia e depois a maneira como eu crio o formato certo para que essa ideia tenha alguma solidez, vivo sempre em cima de uma tensão e em cima às vezes de uma contradição e eu gosto muito dessa contradição e eu acho que se eu tivesse que escolher um termo ou um conceito operativo para resumir tudo aquilo que fiz desde 2002 até esta parte, acho que escolheria o termo contradição. Obrigado. 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 Obrigado.